Música Pessoal, olha que legal Quem me segue há algum tempo sabe a importância que eu dou para as interpretações das coisas, né? Eu comecei a dar mais ainda valor para as interpretações Quando eu comecei a ler esse livrinho aqui do Epiteto Que é um filósofo do estoicismo, tá? Chama-se, eu sei que vocês vão perguntar, por isso que eu já vou falar aqui A Arte de Viver, né? Do livro que chama Chame as coisas pelo seu verdadeiro nome E eu vou ler para vocês, para vocês entenderem a importância disso Quando damos nota a capa essa aqui E olha que interessante Por que é importante a gente ter uma interpretação com mais profundidade das coisas? Então tem uma página As coisas, nós as compreendemos corretamente Sem acrescentar informações nos julgamentos que não são inerentes a ela Fulano costuma tomar banho com rapidez? Não diga que ele se lava mal E sim, que ele se usa que você tem um conhecimento bastante abrangente da vida dele Como pode saber se ele é alcoólatra? Tá entendendo? Não se arrisque a ser iludido pelas aparências E a construir teorias ou interpretações baseadas em distorções Apenas por dar nada de pressa Defina a situação como ela é Não a filtre através do seu julgamento Se crano bebe muito vinho Não diga que ele é um alcoólatra Mas que bebe muito A menos que o homem é errado as coisas Concorde somente com o que é verdadeiro Vocês estão entendendo, gente? Então olha a importância disso As interpretações, elas formam quem a gente é Então tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida Na verdade Então olha que maravilhoso Quem formou o ser humano que você é Hoje foram as suas interpretações ao longo de toda a sua vida Então eu vou dar um exemplo muito clássico Das pessoas que estão começando a se cuidar Pra fazer esse link com a saúde Pra não ficar só muito filosófico Tudo aquilo que eu tô contando aqui pra você Ah, e fazer atividade física ou fazer dieta é difícil Ferrou Você tá dando uma interpretação sua Sobre um fato que é comer bem Vocês estão entendendo, gente? Então E normalmente a gente Pra saber se você tá errado numa interpretação Na verdade não existe errado, né? Se eu tô falando que é errado Eu também tô interpretando Tô polarizando essa interpretação Mas Ao tentar interpretar algo Veja se O que você tá interpretando Não tá relacionado com medo Preguiça ou ganância Se tiver uma dessas três coisas Suas interpretações Provavelmente essa interpretação vai te atrapalhar Olá pessoal Nós estamos aqui juntas Pra anunciar Que o curso Que seria no próximo sábado Dia 21 Curso de Nutrigenética Na Prática Clínica E infelizmente Será adiado Juntos Na Prática Clínicos Eu sei que é o máximo Eu sei que é um número